A previdência não funciona da forma que muitas pessoas imaginam. O Brasil utiliza o regime de repartição em que os trabalhadores na ativa contribuem para os rendimentos de quem já se aposentou. Hoje em dia, os idosos vivem mais. Enquanto em 1990 esperava-se que alguém com 65 anos viveria até os 78, atualmente espera-se que viva até os 83. Já a quantidade de nascimentos que era superior a três filhos na década de 80 caiu de um a dois filhos. O rombo da previdência só em 2017 foi de quase 270 bilhões de reais, 18% a mais que em 2016. O rombo da previdência dos estados somados nos próximos 70 anos chegaria a quase 2 trilhões, maior do que o país inteiro. A reforma é fundamental para salvar as contas públicas, porque sem dinheiro o governo não vai conseguir pagar médicos, policiais, professores e até mesmo pagar a sua aposentadoria no futuro. No setor privado, cada aposentado ganha, em média, R$ 1.994,00, enquanto os servidores inativos do legislativo, por exemplo, ganham R$ 28.547,00. O novo defende uma ampla reforma da previdência, sem privilégios que têm as mesmas regras para todos. Novo. Fazendo certo para mudar o Brasil.